Música Parlamentares da oposição apresentam alternativa à PEC que limita despesas públicas. Proposta pode reabrir prazo para repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Presidente do Senado anuncia novo corte de despesas e flexibilização do ensino médio de vídeo especialistas. Música Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. A PEC do teto dos gastos públicos foi tema de debate nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos hoje. O repórter Antônio Machado acompanhou. Foi uma guerra de gráficos e tabelas. A audiência pública das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos para debater a PEC 55, que limita por 20 anos os gastos federais à inflação do ano anterior. Economistas a favor e contra a proposta se revezaram na apresentação. Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi indicado pelo governo para defender a proposta. Segundo ele, a PEC é necessária para restaurar o equilíbrio fiscal. Samuel Pessoa afirmou que o desarranjo das contas públicas é resultado do esgotamento da capacidade do Estado em financiar o crescimento da economia. Esse limite foi ultrapassado no primeiro governo de Dilma Rousseff. O primeiro motivo que explica aquele despencamento, aquela queda bruta do investimento é o esgotamento de uma série de programas da nova matriz econômica que tinham como pressuposto uma capacidade ilimitada de financiamento do Estado brasileiro. De acordo com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aumento de impostos não resolve o problema fiscal, já que o ritmo de crescimento das despesas é o dobro do da receita. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a dois anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Indicado pela oposição, Pedro Zaluti Bastos, professor de Economia da Unicamp, afirmou que a proposta vai prolongar a recessão em vez de ativar o crescimento. Um momento de desaceleração cíclica, teoricamente produzido por uma perda de confiança que ninguém consegue provar, o governo deve cortar o gasto porque isso vai produzir uma recuperação do gasto privado. Isso não é verdade. O FMI analisou todos os casos e já fez a meia-culpa. De acordo com o professor, a PEC pune os inocentes, que vão perder com a queda dos gastos em educação e saúde, e defendeu como alternativa a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sob grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. Marcos Mendes, chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o corte de gastos é essencial. O que não existe na história econômica recente é um país que conseguiu se desenvolver com uma dívida pública crescendo assustadoramente, com um desequilíbrio estrutural nas suas contas. Então, ajuste fiscal é o passo número um. Ter estabilidade fiscal é a condição que nós temos para sair da situação em que nós nos encontramos. Guilherme Santos Mello, professor de Economia da Unicamp, criticou a PEC. Para ele, o crescimento da economia só virá com a reforma do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é realmente um ponto fora da curva na comparação internacional. E isso precisa ser corrigido. E a conclusão que eu chego, portanto, é que um novo regime fiscal deve emergir para garantir capacidade financeira ao Estado brasileiro de viabilizar o crescimento de longo prazo, apoiar, sustentar o crescimento de longo prazo e distribuir renda e riqueza. Senadores contra e a favor da PEC apresentaram seus argumentos. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento, mas a existência de demanda efetiva na economia. O fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. Os políticos e os gestores públicos não podem continuar tendo o livre-arbítrio de fazerem com o dinheiro da população aquilo que bem entendem. E apenas 11 países gastam menos de 16% de despesas primárias. 11 países. Olha o clube que nós vamos fazer parte se essa PEC for aprovada. Bangladesh, Guatemala, Nigéria, Madagascar, Sudão, Turcomenistão. É isso aqui. O que é a PEC? Para as pessoas entenderem definitivamente isso, é você travar o crescimento irresponsável, até criminoso, do gasto público, que provoca essa situação de desemprego e de fragilização dos mais pobres no Brasil. Senadores de oposição anunciaram hoje à tarde que vão apresentar uma alternativa à PEC do teto de despesas. Um projeto constitucional, porque a PEC 241 é absolutamente anticonstitucional, ela revoga a Constituição brasileira, ela revoga o Estado social para a criação do Estado mínimo, que é o Estado dos negócios e dos banqueiros. E nós fizemos algumas mudanças, por exemplo, na função do Banco Central, que continua cuidando da moeda, mas tem que cuidar do emprego e do desenvolvimento econômico. Nós criamos mecanismos que impedem, por exemplo, um plano treslocado de 20 anos, estabelecendo que qualquer plano aprovado tem que ser plurianual, no máximo, vigindo por quatro anos. Nós temos esse projeto básico aqui, constitucional. E vamos acrescentar, a partir de amanhã, uma série de projetos, não de emendas funcionais, mas projetos de leis que darão suporte a um projeto real de desenvolvimento no Brasil. Quem está pagando a conta da crise, na verdade, não tem nada por andar de cima. É tudo para os trabalhadores e mais pobres. Então, nós queremos taxação de lucros e dividendos, o duplo mandato para o Banco Central, e tem um que nós vamos alterar a LRF para garantir um resultado primário ajustado ao ciclo econômico. O que é isso? Momentos de recessão econômica, para que a gente possa ter política fiscal anticíclica. Nessa alteração da LRF, inclusive, fica proibido, em momentos de baixo crescimento, corte em investimentos públicos. Na sessão plenária desta terça-feira, o Senado autorizou a posse de dois embaixadores para representar o Brasil no exterior. O diplomata Tênis Fontes de Souza Pinto vai para o Canadá, e Maria Nazaré Farane Azevedo será delegada permanente em Genebra. A diplomata vai atuar junto às agências das Nações Unidas, que têm sede na cidade suíça, como o Conselho de Direitos Humanos e as Organizações Mundial da Saúde e Internacional do Trabalho. Durante a sessão desta terça-feira, o presidente do Senado fez um balanço das medidas de austeridade econômica do Senado nos últimos quatro anos e anunciou novos cortes. Até o mês de outubro, alcançamos uma economia no Senado Federal de R$ 637 milhões. Entre mais de 200 medidas adotadas pela mesa diretora do Senado Federal internamente, podemos destacar as economias mais expressivas, o corte de 25% das funções comissionadas, a extinção de oito secretarias da diretoria-geral, o fim de 24 funções de chefia na gráfica, fusão entre o ILB, Interleges e Universidade do Legislativo, o aumento da jornada corrida para sete horas, a unificação dos oito almoxarifados existentes, o fim do Hospital do Senado, as contratações emergenciais foram reduzidas em 66%. Dispensas de licitações apresentaram uma queda de 94%. Seguindo essas premissas, gostaria de informar que a mesa diretora aprovou em sua última reunião novos enxugamentos sem nenhum prejuízo para outras atividades do Senado Federal. Estamos reduzindo, por desuso, 20% da franquia de cotas para correspondência. Além disso, sem nenhum custo, apenas com remanejamentos, estamos criando as condições para implementarmos, até o final de novembro, a instituição fiscal independente, limitando o fracionamento de cargos em comissão nos gabinetes para 50%. Especialistas em educação debateram nesta terça-feira a medida provisória que reforma o ensino médio. Para alguns, a flexibilização do currículo é necessária. Para outros, ela pode aumentar as desigualdades entre os estudantes. Pela medida provisória, o aluno poderá escolher como vai cursar o ensino médio. São cinco áreas de formação, inclusive com a opção de uma formação técnica. Especialistas em educação apontam o currículo engessado do modelo atual como uma das causas de alta taxa de evasão escolar. O ensino médio no Brasil tem que ser modificado. Não é possível esse currículo único, engessado, com o único objetivo de acesso ao ensino superior, deixando a grande maioria dos jovens, ou os que nem chegam ao ensino médio, mas aqueles que chegam sem nada, porque não entram no ensino superior e ficam sem nenhuma formação. Eu acho que a MP tem o grande mérito, e talvez esse seja o ponto a ser resaltado, de ampliar ao máximo flexibilidades. E permitir que a partir dessa flexibilidade, contextos específicos possam ser explorados e cheguemos a um quadro bem melhor do que nós temos hoje. Mas, para alguns debatedores, a flexibilização precisa ser vista com cautela. Em regiões de baixa densidade demográfica, nos municípios com baixa população, que você tem uma escola de ensino médio, isso solicitará uma agenda de olhar para a qualidade, porque senão, o que vai acontecer? Se imporá uma única trajetória, na prática não haverá nenhuma flexibilização, e você tenderá a aumentar a desigualdade frente aos grandes centros urbanos, que efetivamente terão a flexibilização. A medida provisória também aumenta gradualmente a carga horária, de 800 para 1.400 horas-aula. Apesar de a ideia ter sido elogiada, alguns convidados observaram que, sem estrutura, a mudança pode não ser efetiva. Nós vamos aumentar as desigualdades, porque alunos que vão estar em escola de tempo integral vão ter um ensino tipo A, e os demais vão ter ensino tipo B, e o noturno ensino tipo C. Quer dizer, nós vamos continuar reforçando essa lógica, que é uma lógica da desigualdade. É uma preocupação muito grande. Outra preocupação é como a reforma será estruturada, se vai ter dinheiro para a formação dos professores e quem vai pagar a conta. Eu acho que a primeira pergunta que o Congresso precisava fazer é de onde, nesse momento de crise, de contenção de gastos, está saindo esse recurso para o ensino médio em tempo integral. E qual é a garantia que os estados e o Distrito Federal podem ter de que esse dinheiro vai ser mantido no processo da implementação dessa política. Boa parte da reforma depende da base nacional comum curricular, que ainda nem foi aprovada. Por isso, debatedores questionaram a urgência da medida. Existe uma incongruência de entre fazermos uma medida provisória, onde a implementação dessa reforma está baseada na base nacional comum curricular, que ainda não foi debatida. E que não sabemos quando será debatida, apresentada à sociedade, debatida e ainda aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. A relevância e urgência ninguém discute. É relevante porque a educação é a cura para todos os males e o país está doente. É a solução para transformar os nossos jovens e cidadãos. E a urgência também está presente. A Comissão de Juristas, que estuda medidas para desburocratizar processos na administração pública, entregou ao presidente do Senado uma proposta que altera o Código Tributário Nacional. O anteprojeto, que deve se transformar em uma proposta de emenda à Constituição, foi entregue a Renan Calheiros pelo presidente da Comissão de Desburocratização, ministro Mauro Campbell. Entre as sugestões de mudanças no Código Tributário, está a possibilidade de que as empresas possam participar de licitações com uma certidão positiva de déficit fiscal. Isso está de acordo com a lei que fomenta o quê? A recuperação judicial das empresas. Ou seja, há empresas que só contratam com o poder público. E elas, basta dever um imposto qualquer, elas caem na incidência da lei que impede a participação delas. Isso aqui foi posto pela Comissão até para fomentar um debate da Casa. Ou seja, é necessário que o Parlamento escuta isso. Vamos levar ao presidente da República sugestões de normas, de decretos, de portarias, que poderão colaborar também muito com relação à desburocratização, que é um mal do Brasil. A participação popular na escolha das políticas públicas foi o assunto do dia na Comissão de Transparência. Representantes do Executivo e do Legislativo destacaram a importância de o Plano Plurianual, o PPA, ser resultado de um trabalho coletivo. O consultor de orçamento do Senado, João Henrique Pederiva, destacou que a participação do povo legitima o Plano Plurianual aprovado pelo Congresso. Existe uma articulação deficiente entre o PPA e as políticas públicas, e não foram localizadas evidências esperadas de participação social na gestão do PPA de 2016-19. Já Cláudio de Carvalho, do Ministério do Planejamento, destacou a necessidade de o Brasil rever seu atual plano. O PPA foi elaborado em uma outra conjuntura, tanto política quanto fiscal. O cenário fiscal era diferente quando o PPA foi elaborado. Então, hoje, nós temos muito mais restrições fiscais e nós temos também um novo governo que tem prioridades diferentes. Então, por isso, a ideia de revisar o PPA a partir do primeiro semestre do ano que vem. Daniel Avelino, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lamentou a redução de espaços de participação popular. Pesquisa aponta que mulheres negras com até 4 anos de escolaridade e renda de até 5 salários mínimos foram o perfil predominante nas conferências nacionais promovidas pelo governo de 2003 a 2010. E a democracia participativa, caracterizada por esse envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de decisão cotidianamente ao longo do exercício da gestão pública, é o que caracteriza a ideia de participação social que a gente adota no nosso caso brasileiro. Então, uma democracia representativa em conjunto com a democracia direta, complementada também por uma democracia participativa. Falando sobre o controle da sociedade na gestão pública, Marcelo Guaranis, da Casa Civil, apresentou a ideia de um aplicativo de celular que mostre, por exemplo, a retomada na construção de obras inacabadas. Até para o governo mesmo acompanhar como é que essas obras estavam por dentro. Acho que disponibilizar isso para a sociedade é muito bom, né? A gente vê para onde de fato o dinheiro público está indo. Acho que é importante que a gente consiga aprimorar esses mecanismos, mas sem esquecer do que precisa ser feito para melhorar o aprimoramento da participação social no PPA. O campo está aberto para que essa comissão possa ajudar a sociedade a interagir muito mais na gestão. E principalmente nesse momento que o país passa por grande crise, crise política, crise econômica, crise, acho que tributária, precisamos fazer uma reforma tributária, eu insisto muito nisso, e crise moral. Vai tramitar a partir do Senado o projeto para reabrir o prazo para declarar bens e dinheiro mandados irregularmente para o exterior. O projeto que altera a lei de repatriação foi apresentado pela mesa do Senado e anunciado pelo presidente Renan Calheiros em plenário, logo após uma reunião com o presidente Michel Temer. Uma nova rodada para adesão ao programa de repatriação de recursos, ampliando a segurança jurídica e fixando novos prazos. De acordo com lei aprovada pelo Congresso no ano passado, dinheiro ganho legalmente e enviado ao exterior pode ser regularizado desde que a pessoa física ou jurídica pagasse 15% de imposto de renda, mais multa também de 15%. Entre abril e outubro deste ano, quando venceu o prazo, mais de 150 bilhões de reais foram regularizados. O governo arrecadou 47 bilhões, 12 estão sendo repassados para estados e municípios e o restante será usado para pagar contas. Em busca de mais dinheiro, o governo quer reabrir o prazo. A proposta fechada com o Senado é permitir nova rodada de repatriação entre 1º de fevereiro e 30 de junho do ano que vem. Além de novo prazo, o projeto eleva o imposto de renda e a multa para 17,5%. No total, é preciso pagar 35% do valor mandado irregularmente para fora do Brasil. Uma elevação pedagógica, porque do ponto de vista fiscal é recomendável, senão você acaba punindo aqueles que preferiram participar do primeiro programa. O idealizador do projeto do ano passado, o senador Randolfe Rodrigues, concorda com a nova repatriação, mas alerta. Não pode ser essa matéria uma matéria que facilite a repatriação de recursos por parte daqueles que fizeram utilização de depósito no exterior a partir de corrupção ou a partir de fins ilegais. A repatriação tem um objetivo, é a origem lícita do recurso e a possibilidade da regularização junto ao fisco. O presidente do Senado espera votar a proposta na semana que vem, para que ela também seja votada na Câmara até o fim do ano. O deputado Rodrigo Maia já manifestou apoio à medida. Se o Senado aprovar, a Câmara vai pautar. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Terminamos esta edição com imagens do Palácio do Congresso Iluminado de Azul. Ele vai ficar assim durante todo o mês, em apoio à campanha para incentivar os homens a cuidarem da saúde. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto